O sigilo bancário se justifica para a proteção da privacidade das pessoas, dos indivíduos. No caso de empréstimos entre nações, não há justificativa para o sigilo. É um preceito constitucional que obriga a transparência e a publicidade dos atos públicos. Imagine se nos Estados Unidos o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial realizassem operações sigilosas com outras nações. Não há justificativa para esse sigilo, já que os recursos públicos estão sendo manipulados e repassados a outras nações. Mais de 7 bilhões de dólares foram repassados pelo BNDES a outros países nos últimos anos. E mais de 460 milhões de reais foram repassados do Tesouro Nacional ao BNDES para essas operações de crédito. Portanto, a abertura, o fim do sigilo bancário nas operações com outras nações é fundamental e é uma exigência da transparência.